Levanta gaúcho 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 Eu quero vencer isso ai vai embora nininho Interpassagem, repassagem Ai não tô prevendo, meu cunhoverto vai conversando Vai conversando, vai com o saizinho Vai conversando que eu tô teu nada É bom, não pode ver o emero com o enemar Ali no jogo vi a sua sensação Algo no tinha ali ó, é bom mada Ai vem o emero com a corte esvameira Eu quero ver o enemar Fonseca Porque fala não para, 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 não para não Não pode falar, ai não pode falar Porque fala, eu quero porque Em seguida não tinha o enoimento Eu perdoo pela insistência Eu vai amar do emero com o enemaar Eu amado, eu fui levado na boca, eu me acalço, eu vou levando Aqui vai na merda tudo matar mim A gente já vai ser despedido no melhor, na primeira volta A gente já vai agradecer mais uma vez E é pela versículo, a ver seguido é que nós vimos aqui a cena da Santa Maria Ali mandou, aqui mandou o laço Ali mandou o laço, ali mandou o laço, ali mandou o laço Vamos, vamos, eu vou na gás, pulo de um cavalo, sanguíno Ali mandou o laço, vem, chega, eu que tive um prazer e a honra de atelaçar com esse amigo Eu quero ver mais, eu quero ver Tiago, e vem, mandou Vem, chega, eu disse, fica no braço, bateu, vou ter ela Eu ponto 10 por minha conta, é veludo, é uma armada, é uma armada Venceu a decisão, é uma armada, mandou Aí vem, a gente, o menino é campeão estadual, é bem, campeão estadual do laço Ali mandou, aí vem o terceiro homem, é uma armada também, é uma Santiago Em chegando, é uma Santiago, é aí, aí vem Adão Fontela, aí vem em chegando, menino Eu quero ver o donzinho, agora adou, é Adão dos Santos, aí é menino Eu tô solto, viajou, é pra ser adão, agora alô Santiago Abre o destapro, jogou assim, assim, eu disse que na braço do Adão Fontela não carincha Esse tem raça de sobra Eu quero ver agora, vem Wilson, aí vem Wilson, aí vem Wilson, eu quero ver agora, vem Wilson Vem André, vem chegar na boca, eu mete o menino Vem cheiro, nessa hora não vem me dizer que tem que ter sua habilidade Tem que ter coragem, tem que ser gelado Vem cheiro, palaçada, é menino, tem que ser gelado É boa, é armada, eu quero ver, vem crescendo, vem crescendo, menino Aí vem pelo sul, aí vem pelo sul, é branca armada É branca armada, é branca armada, vem agora, eu tiro, vem com a tome agora Aí é menção, machado, é timão, vem setenta Minha gente, é 21 equipes em busca de um sonho É troféu pra guardar na prateleira de cima em casa Aí o doutor é boa, aí vem o Emerson, aí vem o Emerson Vem a setenta, aí vem timão, valeu Vem chegando o menino, vem chegando, é um show, é branca armada É um mar que vira rio, é um rio que vira mar Vem chegando o garoto, eu quero ver o Paulo Roberto A luz de agente, tá comigo, o Paulo Senta também Vem chegando, claro que a nossa garganta já não é mais a mesma Mas a vontade na final é redobrada Eu quero ver o Anderson Aí vai chegar o menino, aí já prepara pelo menino Aí vem o Rodrigo Montezina É a formada, é a formada, vem chegando no quarto É branca armada e é a do quinto A do quinto é boa, a do quinto é a formada Aí vem Valdemar, vem Tomias Aí vem Valdemar Aí primeiro, é um setenta, é meio preto Prepara os legendários Prepara Calinho, prepara Calinho É a gente toda impactada, foi essa campeão do estado Lembra o final do sombando que vem representou Da líssima razão do time da nossa patrão É branca, é branca armada, o segundo homem Vem chegando, pensa o laço aqui no grupo O laço de treino nunca ensou igual ao laço numa final Eu quero ver menino, te ajeita legendários Eu quero ver o Calinho agora Aí vem o bolo da Calinho, aí chega no seu quarto de milho Aí chega no seu quarto de milho, olha lá Aí chega no seu quarto de milho, olha lá Aí chega no seu quarto de milho, eu tô te ouvindo pra falar Vem meu ajeitor, vem do lado, vem do lado Vem do dele, vem do lado, vem dozinho Agora chegando, menino, é só queimar o senhor é que manda O rolha pequeno, além do cima e baixo Não pode, grisar, tem que ser favora na marca Ali no do, assim, Carlos Macho Assim, Carlos Macho Já lá no lado, aí vem filho do quarto Aí vem filho do quinto Aí vem jeito do menino, é boa Vem chegando, que prazer pro pai poder dividir uma cancha aí No final, depois do sul Revolvado no outro do meio Eu quero ver um esmacho agora Aí vem do esmacho agora Aí vem menino, aí vem chão do menino Te ajeita o filho do francisco Aí vem cortar, eu quero cortar Assim, você até vai na galera Aí ela continua, rebota a banda E é pra rodar na ceia É no final do menino É assim Criança, senão, toda tá cheia Eita, pavoreira Aí vem, entidade Aí vem, negrinho Aí vem, negrinho, pastoria, vem a terra Aí vem chegando, meu maior menino Vem chegando Onde eu nasci, onde eu me criei Vem chegando Vem chegando, vem chegando, menino Te ajeita Ali mandou O segundo Uma beobrada O terceiro É está sans Ai, 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 ai Não problema pro homem no meio É branca no homem no meio A Freud Abear Olha aí, vem chegando Vem trabalhando Quem não vê perdeu é boa Quem não vê perdeu é boa Eu vou contigo, Miru, Miru Também Eu quero meu Miru agora No teu braço Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, Miro Pega, pega agora Vou ter que ver Vai para o meu E 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 para a rodada assim Eu mando o gajo Assim, Miru, Miru Aqui é o Miru que eu conheço E é bom armado, é bom armado, eu quero ver também, agora vem Marçalão, vem chegando, vem trabalhando, vem chegando, aqui é meu amigo do peito, aqui é da cidade de São Vicente do Sul, é da terra doce, centro-oeste, ali mandou, é da terra da batata doce boa, aí vem o Matheus, vem Jefferson, na boca do merce, ele faz o bem de cancha, é bom armado, é bom armado, eu quero ver Rodrigo Lins, na boca do merce, é uma filha, aí vai um braço de diamante do estado, Rodrigo Lins, vai torçando em frente a arquivancada, esse não carote em final, eu judei, agora está provando, enxerguei um milado para passar, é bom, é programado, eu quero ver, E agora novo chega, vem Luciano lucrado, aí vem Luciano, mandou o nosso paladinho bom, amade, Esse é o meu bica, esse é o meu力a, é bom armadinha, é bom armadinha, é bom armadinha, é bom armadinha, vai Luciano, é preparar que as desbal NS, é bom armada, aí vem cheijo, vai passando aqui, ó, é o Boi Marroço, vai passando, �alquilho, Ray Marroço passando, abo o caso do gauncho, Zita glaube, essa carta do gauncho, a gente tudo menino, bota o nosso paladinho, meu campo é agora, vai morra, 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 é sensacional, vem cheio de afino diminuando, é você que tá ligado com a gente, aqui é diminuando, aqui é diferente, A gente chega na outra neta, aqui treme, vem chegando em pano em calabrete lá, não vem ver se é que é treme. O que é levantado na sua menino, aí vai para ainda, mas recupera, recupera, recupera com a coragem. A gente chega na duvidosa da Brasília, a Dugésia é boa, a Dugésia é bombada, vem chegando na enxerga, a bombada vai laçada, é boa, é rodada, é do som, é falando assim, vem o Rafael do Rio, vem o Fernando, é o Fernando Sokal, é o Fernando Sokal, vem chegando na minha boa, é boa na Brasília, é de cima, o Fernando Sokal, vem chegando nesse, me conhece e sabe as primeiras vezes que eu tremei no capo do microfone. Vem chegando, vem trabalhando, foi lá na terra do cacique Vem chegando, vem trabalhando, deu no Zé Rossi Vem chegando, vem trabalhando, disse, segue, batá, grito, vai em frente, meu galo Aí mandou, voltou, rebomada, aí vem joguinho, aí vem joguinho, mandou naço Aí mandou, 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 quando meteu, emvernado, chapadão Pra quem não conhece, vem da terra, nas veneças naturais Aí mandou, na trave, 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 não deu É branca armada, é branca armada, aí já preparou, logo, quando meteu, rodando, nem seus comandados Vem chegando, vem dele, eu sou bem Jocely, vem chegando, ferve o caldeirão, ferve o minuano Afinal, atenção, voltadas pra dentro da cancha, silencia o parque do minuano pra saber quem leva o internacional Aí lutou, eu quero ver a bola, vem falando, vem, vende, 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 não se mata, vem te odeio Eu quero ver a bola, que não é, tivin, no chat, vem, tem que limpar, vem, limpar, aquela armada, não é, macho Aí tem que limpar, transformar, não é, macho, vai, dá, larga, tudo, mata, grito, é bom, mano, é, empurto, no lugar Eu quero ver a vição ali, vem, vende, me mata, vem chegando, vem vem, me mata, vem chegando, vem a terra da árvore, vem chamei, vem, me mata, vem me mata, vem me mata, me mata, me mata, atenção, aqui, aquela inferrente, de homem ali, mesmo, aqui no Sna Oni, que as passou meu irmão, as passou E as passadas do Semara é Brancamada, é Brancamada, é Brancamada no corpo, eu quero ver Guilherme Danque, eu tô chamando dos melhores laçadores do Brasil, na boca do Brecht, é Guilherme Danque, aí o laçador, o fim de um laço subiu, aí vem Danque agora, aí caixa mil, eu quero ver o Marcos Ferrari, o Felipe Guilherme, o tio do Martins, é forte aqui ó, presta atenção, é ruim de lidar com eles, é normada, é normada, é normada, mas subindo bandeira, eu quero ver o Marcos Ferrari, o homem do meio é o Arcos Ferrari, o homem do meio é o Arcos Ferrari, as emoções à frente da pele, Vem Chega na boca do Marcos, que me vale a tua história, se a hora é agora, ali voltou, ali voltou, é boa, ele manda, não caiu do jeito que ele queria, mas tá valendo, ali manda, não caiu do quarto, eu quero ver o Diego Batista agora, tá bom, Diego, no teu braço, Diego, no teu braço, Diego Batista, pra festa cheia, abrindo essa prova, é assim, é sensacional, eu vou dar a cheia, e já vai passando, eu mando do Marcos, aí vai passando, eu mando com o início, eu quero ver Bonino de Oliveira, aí vem Chega, eu quero ver Bonino, é boa, É, mas vem primeiro, bom, pra festa da Renan, daqui a pouquinho, aí daqui a pouquinho, vai vem, puxa a ponta, a nova mulher gaúcha, aí vem João Miro, aí vem João Miro, aí vem João Miro, aí mandou, É, mas vem segundo, vem João Miro, vem Murilo, aí vem Murilo, aí vem Murilo, vai pegar, o bis pegou, o bis pegou, não adianta nada, vem chegando, isso é a história aqui, vem chegando Cândido Neco, vai contar o meio da história, vem chegando, o Neco vai fechar livro, aí mandou, aí mandou, aí mudou, aí mudou, E aí vem o Luquiz, agora vem chegando na boba, vem até a Mariela Aí vem uma mulher gaúcha, representando as senhoras que estão na arquibancada Aí vem até a mulher que tá laçando na primeira lá, na força de Laço Vem chegando na sua unidade E aí Nossa Senhora, mandou a Branca, só tudo lá, até a Branca Aí vem o Fabio Severo, aí vem o de Maguara, aí vem o de Bobentro, mandou a Branca E aí vem o de Bobentro, mandou, 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 mandou E aí, mandou, 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 mandou Vem chegando, mandou, mandou, vem chegando, mandou, vem já vem na terceira obra de Branca E depois vem cá, no Pedro, na virada, tu segura o meu amido tulio Eu já vou deixando um abraço no irmão, eu já vou ficando com saudade desse salário E vou ver nos novas capacidades antes de um tempo, com certeza, vocês também vão ficar Ali mandou, ali mandou, 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 mandou Aline não nos pareceu alineado gozado, nosso em bolo primeiro, é bolo pado primeiro, já bolo segundo, é bolo também Eleonardo, Pedro Sambucuno, Bet e o fuxar para o último agora é Leandro Batista, Reando, agora e agora Pedro não pega, ai pra algo é campeonato que o arbala, Aline não por boa, é bolo pado, José Simeonata, bem legal Aí do José segundo Bet, Aline não mando, ainda está fonte jogando Leandro Batista, fechou, rodada cheia E a segunda vinha já foi o nosso dever, é dia de gravar jato a pedir. O barulho da vinha já vai lá, vem para a lua. Eu quero ver agora, vai vir lá, já vai vir a oportunidade do nosso amor. A gente vai transformar na quarta linha boa. A linha boa armada, linha boa armada. A linha boa armada, a linha boa armada já vai ir. Aí vai chegando, vai ser o campeão, pede, corte, não demora. A quarta linha agora, espera ali, é bom, o segundo é bom também. Eu quero ver o Jorias, o Nilson, o Lucas, depois o Tarso, enfim, o Machado já vem para o Marcelo, é Jesus. Eu quero ver agora, 36, 39, 48, a 61 e a 63. Aí vou na corda linha boa, a linha boa armada já vem roubar o palmo das varinhas. Eu quero ver o Jorias, o Nilson, eu quero ver o Jorias, o Nilson, agora já vem o menino. Eu vou na corda linha boa, a menina boa, eu vou no quarto é para a senha, para a senha, para a senha. Aí é 10, é 10, o menino é formada. Eu quero ver o Nilson, a palmo do Cassandreano, vai chegando, eu quero baixar mais um razinho, só para me encampar. Eu quero ver agora um pouquinho mais só, vai ser o motor lado de lá para cá do bret. Eu vou na corda linha boa, é só vem para 10, é só vem para 10, é para 10 em 10. É agora que não pode errar, olha lá. Preste atenção, eu vou na corda linha boa, o garotinho já mandou armada para ali. Vamos lá, o garoto na ponta do tempo ali, agora nem espera enquanto o laço, o menino é boa. É boa, mandou de Tarso e Marcelinho. 61 e a 63, essa é a moçada que vem lá. Ah, não viu, só guerra, já vai ter preparado daqui a ponto. Eu quero ver agora, eu quero ver agora o Marcelinho, já foi o menino. Aí chegando na boca do Métio para tirar mais um pouquinho já, não foi demais. Eu quero nessa data, mandou de laço, o garoto. Na boca do Métio, tem dentro aqui em cima. Andou armada, ali é boa, ali é boa, mandou de laço armada, ali é boa armada e garoto. A linha boa, dentro do garotinho, eu vou bater para 10. Essa vem para a cheia, para a carimba. Alô, Christian, outra linha, abro um banho. Andou armada, sensacional. Eu tenho 10 e 10, eu tenho 10 e 10 agora. Aí já chegando, eles já vêm os gravarem, já vêm pedindo o porteiro para ali. Eu quero ver nessa volta. Aí mandou na corda linha boa, ali é boa armada, ali é boa armada. Eu tiro as pontas que passam, eu vou lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Eu quero ver o Jaysson Arnindo, Letizia, Goibertão e Guilhemar. Lá, lá em cima foi boa, ali é boa no segundo, é boa também. Amara Guilhemar, Guilhemar, Dente, o CPE. Eu quero ver essa volta, ela é boa, também é na sua. Aí vai para a destorca, toca meu dano, toca meu dano, toca meu dano, amendo. Opa! Que cheirinha! Ali é boa, ali é boa, mas eu tenho 9 e 10. Ali é boa do Letizia, eu quero ver agora, ali é boa do Letizia, eu quero ver agora. Vai chegando, já mandou. Quando o primeiro é bom, mandou ele agora, eu tenho 10 pontos na paninha. Vamos, Letizia, Vertão e Gurti agora. Eu vou lá, vamos lá em cima da armada, ali é boa também. Eu vou também com ele, Vamera e Gurti agora. E Gurti agora, ele vai vir à plena. Olha aí, a mulher da Ruh schon sendo representada. Aqui se vê no positivo do público, o presente da notícia morais. Eu quero ver agora em Gurti agora. Ele chega no primeiro, ganhou o Leymar. Vamos lá, já atacando a volta, vai, já vem, menino. Aí que guerreira, aí vem, trazendo a armada. Aí vem, trazendo a mão também, vamos abrir o seu brilho para a mão. Aqui, abre o seu brilho para o meu dano, e depois, o barco eu trato. O Thiago Tratia e o Zulão Pentecuro E o Carvalho Adão também Aí vai ele com calma O primeiro volta, volta, volta Ele não quer voltar Ele não quer voltar Aí é branca, branca Aí vem o Maigo, o Thiago, o Leão Aí vem o Adão, aí vem a 63, a bola É uma louca do Eti, é uma baita festa É o seu da companhia do rodeio É o 22º Rodeio Internacional do Ganesu É a Santa Maria, o coração do Rio Grande Ali é barbada, olha lá é boa O segundo é boa também Agora é a aula, é a hora que não pode facilitar Olha só que ela vai na bota, eu laço um minutinho É boa, 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 boa É pra 10, é pra 10 É irmão Sagrilo Ela vai o canhoto, aceitou Ele rasgou, mudou Ali é boa, não viu-se Ali é boa, não viu-se, ali é doque É nova, é pra 10, é pra 10, é pra 10 É pra 10, minha moça Me espelou É branca, ali é boa Ali é boa no primeiro Aí bora a santa, que é de Londré Aí na boca do Brecht Só uma com 10 em 10 até agora Ali é branca Aí é branca a bandeira Aí é branca a bandeira Só uma com 10 em 10 até agora Aí eu me estapego, meu povo Ao Santa Maria, ali é boa também Vamos embora, é meu só machado Agora, agora, vai para que essa não anda mais É a força, é a força Aí que espelou a gente, tô de lá É só gigante, é só gigante Na boca do Brecht É a nata do laço brasileiro É o rodeio internacional do coração Ali é boa bandeira Delego a marcar Agora a bandeira É uma vida Eu vou embora a bandeira É Paulo Roberto Me venho Eu sou o Lovato Eu quero graça a bota Já vem pro sábio Entrando na última lua Aí vai passando Passando a pica É o André É o andré É o andré Eu vou embora o Lovato Eu vou chegar no Javier Eu vou chegar no Javier Eu vou chegar no Javier É o Zezinho, do Zezinho É o Zezinho É o Zezinho super boa É a bandeira Tem muita armada A do primeiro é boa também É do meio pra nove É o Tobias Vamos agora É o Renardo Menos Aí chega no Javier Já me la lua O Renardo A gente tá de lá Desta o time É o Renardo Aí um pelo do Tom Aí se abalou Na primeira Mas não se abalou Na segunda É o Renardo Menos É o que a grande É o Lovato Vai pegando no Javier Também Ali é bom também, cabeçou de lá mais armada Vai chegando, vai pegando fogo no poné do guarda É Lucas, vai embora, Lucas Aí chegando, já vem, agora tu vem no Galilhas Vem no Galilhas, vai no Galilhas, macho É o Galilhas, macho, é de Santiago Aí de Luz e Andalá vem, era boa E a comandeira deu nove Aí deu nove até agora É o cardeador do Galilhas, Rodriguinho, era uma chapa Aí bem chegando, toca Calil, toca Calil Ali é boa, 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 boa É pra dez e dez, é só vem pra dez e dez É só vem pra dez e dez Vai pra cima do nome Aí de Luz e Luz, olha o galilha, olha a bandeira, olha a boa E aí vai o Luiz Márcio É Paulinho Murilo, vamos embora Paulinho É chegando essa volta, mas eu vou É Luiz, agora é Luiz, é Luiz Márcio É na boca do Betis na tua mão É no teu braço, é no teu laço Assim, assim, rodada Cheia dos legendários Rodada cheia dos legendários Olha aí, ó A bala chega do Rafaelzinho, já mandou a armada, ali é boa Ali é boa, ali é boa, ali é boa, ali é boa Eu quero ver o Paulo Paz e o Marquinho Eu quero ver o Paulo Paz e o Marquinho, ali é boa Eu já vi o Marcos Paulo, é o Marcos Paulo Capricho, meu garoto A bala não usa a tortilha, não é boa, é pra nove, é pra nove, nove também é legal Tudo pode acontecer Não tem nada definido ainda Ali é boa, aí deu nove, aí deu nove Já são duas, já são duas de dez em dez Já são duas de dez em dez É branca Profundamente lamentável É branca do Camargo também Olha aí, tinha tudo e já não tem mais nada Vamos dar bola, a segunda armada Vai chegando pra ali É o Marcos Paulo, não bala o Marcio Vai chegando o Marcio Vai chegando o Marcio, não bala ele É branca, é a branca da Neira É a branca da Neira É a branca da Neira É a final da É a final da A Olívio Moraes Vai chegar na segunda armada Mas aí vai vir o Milo Agora o Milo não vai trascender ali é boa Ali é boa, ali é boa Ali é boa, 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 deu sete Aí deu sete e dez Eu quero ver agora, Matheus Sos, vai ver o Jefferson Agora a humans É o увеличivo Agora Aí é boa, aí é para dez e agora Aí é para dez e agora Aí não vai pedir na porção do Marii Vai beber o Danny Trabalho Aí é o Alexandre Mal 별 ades Quem é a셔야 Alíssão delivery Faical Aloys 45 Por Filma door São Cuid我的 Lunch Kok Quero Lo Every Ali vai ele, ali vai ele, ali é boa também, ali é boa também, ali é boa também, Luciano Prado, aí a força B, a pista pegando com a bola da companhia, aí mora que essa nota mais, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o que fez o Renatinho. Minha Nossa Senhora do Pô Lascado, essa é Branca, é Jacomelli que vem ali, aí vai chegando, ele chamou, ali é boa, essa é pra 10, é piquetinho, é barroso, ela vai chegando, ele chamando na corda, o terceiro que vem, diz agora, aí Jacomelli, aí que é gigante, Jacomelli, é Gizalves agora, Gizalves agora, aí Gizalves agora, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali armada do Michael, olha ali armada do Michael, Ali é boa, ali é boa, ali é boa, manda ele, vai chegando, é boa, fechou 9, fechou 9, fechou 9, aí vai chegando, aí já vem de lá, o Rafael Robson de Jesus, vai chegando na boca do Humberto, ela vem o garotinho, vai tendo já pra pedir a presença de lá, mandou, mandou armada, mandou armada, mandou armada, mandou um segundo, é boa, é boa armada, qual deles? Um, eram 8, e aí comissão, aí bola, aí bola, já mandou, já mandou, já mandou armada, ali é boa, ali é boa, então é boa, é boa, é boa, é boa, a armada do senhor Michael Lima, do Galco Triulo, fechou 10, mais uma de 10 é 9, a armada ali é boa, ela chegou de 8 lá em cima, portão da comissão lá em cima, respondeu, e a gente carimbou aqui embaixo, agora é de Nilson Rigg, Juscelina Silvia, Adelino Rosa, aí que é 173, aí vem chegando ele, aí vem o chatarão, aí vem o beijanário, Aí vai chegar ele, aí vai botando armada, vem se embora, meu, não vem, eu quero ver essa nota, já pra pedir, eu quero ver agora Felipe Limana, aí vem o Limana, vai embora, Limana, 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 é pra nove, armada, Limana, é bola o primeiro, eu quero ver a Nilson, eu quero ver o seu gig, é a Juscelina Silvia agora, aí chega o meu, já mandou, aí no segundo, é boa também, é novo, meu, aí, a não cancela da tradição, a 179, o que está pegando, não adianta, na tela, salas, 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 eu quero ver, eu quero ver, Nilson, agora vem, agora vem, eu não adianta, se escuro, agora é a hora, nome, Cadê seu bem? Lugar, agora é a hora, Cadê sua bem? Não vou saber, e aí, agora manda, ele está paracaro, rodeio internacional do Cuneção, é do ano, é clep ali, balança, 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 vai não cair, e modo, é nove, é uma vermana, é de amabilidade, eu quero ver agora. É uma armada, é uma armada, fechou muito o laço. Santa Maria, aí vai eles, aí é pra 10 agora, aí é pra 10 agora, era agora a vaca do Guilherme, mas tá, calimbou mais uma, eles vêm pra 10 e 10. Aí vai vim que o Marçola, aí vai chegando, deixa uma armada linda lá, armada, já tem 10 meninos, é Marcos Serra e Felipe que vem, aí vem chegando, vem a trote, a vaca do garoto, aí vem a trote, a vaca do menino. Estamos na disputa final do nosso equipe, no 20º Roteio Internacional do Veneçol, o Felipe Gidre. Aí vai ele, aí vai o quinto homem. Esse é o homem do momento, esse é o homem do quinto laço, é mais um e 10 em 10. Aqui é forte também, aqui é forte também, aqui é forte também. Essa equipe, essa equipe Murilo Oliveira. Uma das equipes que foi campeã do Roteio da Quieca, foi perdendo um laço profundamente lamentável. Ali é boa, ali é uma bandeira do Murilo, é Lucas vai agora, vamos Daniela, vamos Daniela, vamos Vinícius, vamos Daniela, vamos Vinícius. A hora da verdade agora, e a última volta vai vir aí, João Carlos de Moura. A última volta vai vir aí, a primeira página foi escrita, a segunda também se escreveu. E a bola, agora vem pra fechar, agora vai vir a terceira volta daqui a pouquinho. Ali é boa maneira, já tem as mãos do trabalho, já vem com o de mim, Felipe, em cima da bola. Não cabe no calo, não vem com o de lá. Aí vem cedo a samada, a gente hoje está perguntou. Aí vem o guris de laçador. E aí vem, aí vem a 209. Aí vem a 209. Essa equipe vem, essa equipe vem levantando o dinheiro nos rodeios. Foi campeã lá em Cachoeira do Sul. A bola da armada, a minha boa também. A minha boa também é uma armada. Vem pra 10 e 10, é a hora que não tá se amarrar. O chão tremei a pura e levanta. Ele vem no pique, no parque, no parque, no minha boa e abriu de lá. Vamos lá, vamos lá, vamos armada. Ai, 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 ali, tem que serrar pra mim, tem que serrar pra mim. É sobre aspas, a serrada é isso. Eu não aguardo a comissão ainda. É Josias Pereira, ele é boa. Eu não mandei o amigo Pereira. E agora Josias, e agora meu irmão. Eu não tenho braço, é pra três. É pra três agora, é pra três agora, abriu. Abril de estafoou, mandou. Olha o meu irmão, não tem trouxe o leão do batista. Aí é nove, não mande ele. Não mande ele, segura o brete pra mim. Não mande ele, segura o brete pra mim, não mande ele. Segura o brete pra mim, não mande ele, segura o brete pra mim, não. Não mande ele, segura o brete pra mim, não mande ele, segura o brete pra mim. Vai embora, vai embora agora, vai embora garoto. Eu quero ver agora, o garoto, você que tá conectado comigo. Aí vem o dia do carvalho, aí ajeitando ele, botou, 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 botou de laço. Opa, mais uma, eu quero ver dia, vem arrumar, eu quero ver Joane Silva, eu quero ver Joanezinho. Eu vim embora, o garoto fechou cheia, eu acho que deu 14, daí tá fora. Eu quero ver agora, aqui é pra 15, aqui é pra 15, o dia 10 tem 11, é armado Joanezinho, é Galderes, é Nelson Machado, Alô Freitas, Alô Freitas, agora vem chegando. Eu quero ver o Lucas, agora vem o Minha Nossa, se avalou. Ele se avalou, minha gente, ele tremeu na base. E aí vem, é bom, é bom, é bom, é o garoto, é tá, chupadilha, é gelado. Eu quero ver agora o Marcelo, vamos embora, Cristiano, o doutor vem embora. É time da Uva, é Cristiano. Agora, meu gente, é hora da adrenalina, é hora do cotação, é hora de ser gelado. E se não tem coragem, por favor, não vem, não vem. Eu quero ver agora, aí é Cristiano, aí vem trabalhando o Cristiano agora. Pega, Cristiano, pega essa pretinha minha nossa, Cristiano, olha o que tu fez. Eu quero ver agora, é branca também. Eles estão se avalando, eu não acredito que vocês estão trevendo desse jeito. É bom lá, é bom, é bom aí, é bom, Abenílio. Alô, Corsão, alô, Sicrede, alô, Alto Sul, alô, Alto Sul. Eu quero ver agora a lei do incentivo, a cultura de Santa Maria. Obrigado. E agora, Índio CPE, o nome diz tudo, Índio CPE. Vem pra Lina, vem pra Lina Boca, aí vem um dos donos do gado. Eu quero ver o Rodrigão, eu quero ver o Rodrigão. O som é acampalhado, mas tu te avalou, Boca. Do diabo alopo que eu não acredito Eu quero ver aqui O mais valente treme a perninha Eu quero ver agora Aí ajeitando, aí ajeitando o menino É branca, é branca, é branca Prepara essa boca, os homens estão tremendo Eu quero ver a bormanda Aí vem o diabo, aí vem o chegante Cadê o Jason? Cadê o Jason? Vem embora Jason E aí o Thiaguinho, aí ajeitou o Thiago Agora o botão branca, é branca também Olha ele ajeito, olha só meus amigos Eu não quero nem saber quem pintou a zebra Eu não quero saber quem pintou a zebra Eu quero o resto da tinta É boa, é boa, é boa, é boa Oi, como é que é? Ela estava Opa, esse golzinho Essa guliazinha aqui é um show Ela não evolu, ela não evolu Mandaram a corda Certo, a do Jason não se evolui a branca A do Jason é branca, aqui é boa Eu quero ver agora Eu quero ver agora Mauro Sagrino Vamos Mauro, vamos Mauro É pra quatorze Tem que laçar a mão E tem que rezar pros outros errarem Eu quero ver agora É bormada, é bormada garotinho Botou na marca Aceitou a cordilha Eu quero ver agora É diferente o minuano É diferente o minuano Aqui é boa É bormada, é bormada menino É bormada garotinho É branca, 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 branca É Thiago Prates Ô Thiagão Aqui ajeitando O canhoto botou de laço Eu quero ver o Adão Aí vem trabalhando o Adão Minha nossa, tio Adão Minha nossa, tio Adão Piado sul Aí vem ele Eu quero ver o Sandrinho Agora vamos Sandrinho Vamos Sandrinho Não fica parado Sandrinho Aí trabalhando agora vem Wilson Eu quero ver se cadê o André Vamos André Vamos André A bandeira Tem sobre aspa Tem que limpar, tem que serrar A do primeiro A do primeiro Tem sobre aspa Aqui é boa Aqui é boa Lá em cima Lá em cima me deve Eu quero ver que tá agora É bormada É bormada terceiro É boa lá em cima É boa lá em cima Aqui é boa também É boa também Vem Christian Vem Emerson Eu quero ver o Emerson Vem pra cá você também É bormada É bormada É bormada Aí vem trabalhando agora Aí vem chegando Mas tudo pode acontecer professor É boa É bormada menino É bormada garoto Quem tá com cedo compreendo o rapaz que tá com a caixa no ombro Ele tá trabalhando Ele é colorado Ele precisa É boa Branca, 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 branca Aí vem Paulinho Eu quero ver Paulinho Agora vem Paulo Vem Paulo Vem Paulo Toca Paulo Toca Paulo Ajeita Eu quero ver agora a mão do Paulinho É boa Aí vem o Anderson A do Anderson É boa também bateu na marca Aqui é trato em 14 Eu quero ver Eu vou brincar De Valdemar Eu quero ver o capitão A do capitão é boa Aí vem Valdemar Aí vem trabalhando o Valdemar Agora eu quero ver o garotinho É Tobias É Tobias agora É meu passo Barre de Lojas Barre de Lojas Dedicado a você É boa Eu quero ver o Leonardo É Luca Aô Sigrede Vem seu nome Vem pro Sigrede É bormada É bormado menino Eu quero ver agora Lucas Bueno É Lucas É pra 14 Lucas É pra 14 É carlinhos machos É carlinhos machos Agora meus amigos Olha Prestem atenção É pra 15 Fox é a primeira com 15 em 15 Olha a responsa Olha a responsabilidade A do primeiro é boa Esse ganhoto Esse não é Esse é o Chaurin Mandar da cor Eu falei Me deixou saltar Eu falei Mandar do Fala Armada É branca Eu quero ver agora Rodrigo Aí vem trabalhando o Rodrigo Agora É bormado É bormado o Rodrigo Eu quero ver o Elbo Cadê Luiz Eu quero ver o Elbo Cadê Luiz Vai fechar a 14 Minha nossa Ela vai fechar a 14 Eu quero ver Aí vem É Paulo Molena Eu quero ver Paulinha Agora vai botar Ajeitou o menino Ajeitou o garoto Aqui é 13 Eu quero ver agora Eu quero ver agora Acho que com 13 Bye bye Aí vai Aí vai É boa garoto É boa É boa É barbaridade É barbaridade É barbaridade É barbaridade Vamos de novo agora Eu quero ver Eu quero ver Vai 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 É barbaridade Esse menino vai se ouvir Falar no nome desse guri Ele é diferente Eu quero ver agora Vem Gabriel Eu quero ver Gabriel Comigo eles não é Vai dar sim Eu quero ver agora Ajeitando Ajeitando Adubir é boa Eu já sabia Eu já sabia Vai chegando A hora derradeira Não tem ninguém Com 15 Professor E aí vem o Matarão Aí vem o Márcio Aqui é pra 14 Aqui é pra 14 Já é professor Aí vem o Mareia Aí capuzão Meu Deus do céu Pescoço Pescoço é bom a noite Com perfumesinho Bem caprichado Nem precisa Sem multidário Eu quero ver Rodrigo Aí vem o Márcio O Rodrigo agora Epa rapaz Epa rapaz Botão de Márcio Botão de Márcio Vem Renato Vem Renato Vem Renato Vem Renato Vem Renato Vem Renato Renato Olha o que tu fez Renato E aí vem o Capitão Aqui é pra 10 É o Luceno Prado Aqui é pra 15 Eu quero ver o Henrique É o Play Golf Eu vou pro Criulo É o Play Barroso Azeitou o menino Tinha 11 Tem 12 Michel Vamos Michel Caprichou Caprichou Michel Agora cuidado Cuidado Michel É bom É bom É bom É bom É bom Toca 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 Anderson Vem Michael É da tua mão Michael É da tua mão Michael É da tua mão É É Eu não acredito Oh Michael Oh Michael É caramba Aí vem chegando Aí vem o Tom E aqui Ah não vai dar mais Meu Deus do céu É branca Eu quero ver Eu acho que com o 14 Vai voltar Aí vem trabalhando Aí vem trabalhando Esse botão não se tem Na garganta Tem um zóio É bom Eu quero ver Fernando jogar Eu quero ver Jogão Eu quero ver Jogão Capricha Fernando Capricha Sucar Não dá nada Com o pai A renda dela Se abaixou Sucar Aí ele toca Sucar Aí vem o Jogão Aí ele trabalha No Jogão É boa É uma fechou 13 Agora é Felipe Maia É pra 14 também É pra 4 Não é mais Não é mais Não é mais Aqui meus amigos Aqui minhas amigas Aqui gato magro Já não arranha mais É boa É boa magro Eu quero ver o Denilson Eu quero ver o Denilson Ampa Sai da toca Cacoelho Já tira pra cima Do mato É boa magro É boa magro Eu quero ver Jocelyn Eu quero ver Jocelyn Aí vem ele E aí vem Então agora é o Ledelino Aí vem o Denilson É branco Eu já te falei Eu já te falei Eu quero ver o Denilson Eu quero ver o Ledelino Vem ajeitando É boa magro É boa magro Aí vem Vandalei Vargas É o cancela da tradição É o cancela Aí vem ele Que cabida Que cabida Que nem dizia Um amigo meu lá De Santa De Santa Jardina Isso Essa tal De conta que nem Não detente Vai pra nascer Depois ajuda a viver Mas já morreu esse desgraçado Aqui é boa É boa magro Eu quero ver o Alexandre Eu quero ver o Alexandre Agora vem o Alexandre Aí vem trabalhando Minha nossa É boa magro É boa magro Aí vem Junei Aí vem trabalhando Junei Agora vem ajeitando E aí meus amigos Aí eu vou com uma das equipes Mais fortes do Brasil Já falei pra vocês Vem o Denk Toca Toca pra frente Junei Aí vem chegando Aí vem chegando o Denk Ajeita o menino Botou a magro Vibra garoto Vibra menino Tu é um gigante E aí vem Marcos Serrari Aí é Marçolinha Ele tá lá de aniversário É boa magro O pai dele mandou mensagem São meus amigos Aí vem Marquinhos Aí vem Marquinhos É outra fera E eu quero ver agora Felipe Quevedo Eu quero ver o Quevedo Ajeita o Marquinhos Cuidado Cuidado É boa É boa magro Aí vem Felipe Minha nossa Felipe Minha nossa E agora meus amiguinhos É ele É Diego Batista Eu quero levar A Diagão A vaca chinela Aí vem o Diego Vem trabalhando menino Ajeitou Margou Socorro Maragata Maragata É 15 em 15 É 15 em 15 Aí vem o Marinho É mais um Aí vem o Marquinhos É agora nada É agora nada Que vem o Murilo Eu quero ver o João Eu quero ver o João É boa É boa demais Eu quero ver o Murilo Eu quero ver o Murilo Que eu choro Aí vem o João É laçador esse canhoto É diferente esse canhoto Ele não joga Ele arrefece Seu vasco Não é das coisas Com aquela água Do Chiparrão A noirinha Tá muito quente Pelo tempo Que ela demorou Brincadeira Vem nunca Mas ela ficou Uma hora Com a cunha na mão Aqui vem trabalhando E é boa E é boa nada E é boa nada Aí vem passando A rodada cheia 14 É 14 Quem tem 14 Volta Quem tem 14 Volta A boca do Brett É boa É boa nada É boa nada E o Carvalho Agora vem do início Vem Fabiano E o Carvalho Vai boa Viaja 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 Goiadeiro É boa É boa nada Aí vem Fabiano Aí vem Fabiano Fabiano É pra cicrade Vencedor Vem pro cicrade A vida é melhor Quando é cooperativa O que laça esse burinho Eu quero ver o tivão Eu vou pra fera Eu vou pra fera agora Aí botou o laço Eu vou para o menino E agora meus amigos Agora é pra 10 em 10 De novo Agora é pra 10 em 10 De novo Muita calma É pra 15 em 15 E aí vem ele Aí vem o Carlinhos Aí vem ajeitando o Carlinhos Agora eu quero ver tudo Aí vem o Carlinhos Tá A do capitão A do top Tem que serrar Tem que serrar Tem o top Tem o top Tem que serrar no capitão Aí vem o Bruno É boa É boa nada É boa nada É boa nada A notícia A notícia É boa É boa nada É boa nada É boa nada Menino Eu não acredito O bicho tá pegando O bicho tá pegando Aí vem o Bruno Eu quero ver o Bruno Batista Minha nossa Minha nossa Senhora rapaz É na tua mão É na tua mão Que bateu Que bateu 15 E o Bruno Batista Vem embora Aí vem o Carlos Aí vem o Carlos Agora eu quero ver Maulílio Eu quero ver Maulílio Aí vem chegando agora Vem cá pro Jean Garoto Aí vem o Carlinhos Vem Maulílio Eu quero ver Luan Eu quero ver Luan É boa É boa nada Aí vem o Carlinhos Vem roubando Ajeita o menino Eu vou tortilho É boa nada Menino É pra volta Seja Joanes e Nilson É boa nada É boa nada É boa nada Menino também Aqui já tá fora Aí vem o Marcelinho Eu vou chamar agora É Pedro Pedro É Rodrigo Vem ajeitando o garotinho É boa Vai embora Não suba Aqui já tá fora Eu quero ver agora Vem ele Aí vem o Rodrigo Eu quero ver o Valdemar Vem o Tobias Eu quero ver o Tobias Eu quero ver o Valdemar Agora Aqui o bicho tá pegando Aqui o bicho tá pegando Alô Rodrigo Alô Ayrton Aí vem o trabalho Vem chegando o menino É raio É cara É branca É branca do segundo É o lado terceiro Eu quero ver o Valdemar Aí também é do lado É boa nada Eu quero ver o Valdemar Eu quero ver o Valdemar Eu quero ver o Lucas Agora vem o Valdemar Alô Lorena É o Negrinho É o Negrinho É o Negrinho É o Negrinho que vem chegando lá Aí vem caprichadelozinho Aqui vem passando É boa nada É boa nada Menino Aí vem trabalhando Vem o Negrinho Fecha o quatro laço Eu quero ver o Valdemar Vem chegando É Paulo Vem o Rafael Agora é boa É boa É boa Eu quero ver o Valdemar Eu quero ver o Rodrigão Agora ajeito O menino Voltou o Dilácio É boa nada Até agora O Teninho Não é com cinco Eu quero ver agora Vem o Valdemar É tá do Pais Agora vem o Valdemar É boa É Marcos É Marquinhos Agora vem o Valdemar Minha nossa Minha nossa Eu quero ver agora Eu quero ver agora Só tem a primeira Com cinco Do Tarun Vai ver o Valdemar Ajeito É branca É branca É branca É branca É branca Rapaz Se a malu Vai vem Aí vem agora o Luciano É branca É branca É branca É branca É branca É branca Fiú É branca É branca Marcos Vinicius, Marcos Vinicius, Marcos Vinicius, Mourila, essa equipe é forte, essa é forte, eu quero ver João Milo, agora vem Joãozinho, corre, canhoto, que o outro é canhoto também, corre, que o outro é canhoto, eu quero ver agora, aí vai do Murilo, agora bateu na marca, vem João, vem João, agora vai do Joãozinho, vamos João, eu quero ver João Milo, aqui é a decisão do terceiro, já vem a decisão do primeiro, eu quero ver agora, vem jogando, é João Milo, aí vem, vamos ver o Murilo, É Murilo, pede com o Murilo, pede com o Murilo, que amada botou esse canhoto, esse homem é diferenciado, é formado, é formado menino, eu quero ver o Murilo, agora vem o Lucas, daí vem o retardatário, vem o canhoto, vem o canhoto, quem é que tá vindo lá? Aí a gente não, é o Lucas, é formado o Murilo, daí vem o retardatário, vamos com ele, vamos com o repeteto, aí vem o canhoto, agora é bom, quem tem cinco, volta, quem tem cinco, volta, aqui é o Anderson, aqui é o meu barço, não botou, aqui é o motor, volta também, volta essas três. É a mesa, repartiram, vem, vem com o chapéu, da moda veia, tem rastro bem cruzado, da moda veia, aí ganhei, agora abriu, destapou, jogou, botou minha laça, é bom, anda, é bom, anda, aí vem o Marcelinho, é tudo da moda veia, Marquinho, abre pra cá, bota agora de encontro, aí botou o Marquinho, que amada botou o Mar, botou o Felipe, aqui vem o Felipe, eu quero ver agora, aí vem o Marquinho, botou de laço, é uma academia, é uma pós-graduação de laça, essa agonizada, vai pra frente, vai pra frente, aí vem agora, vem, vem cá, vem cá, vem cá, cadê José, cadê Leonar, vem agora, ali vem ele, aí vem o Leonar, querem saber o clima desse moleque? Querem saber? Então, quero dizer, a modeta, a modeta, aí vem trabalhando, aí vem chegando, olha, olha, olha o seu mar, olha, nem vou pedir pra olhar, meu Deus do céu, aí vem trabalhando, eles estão felizes, eles estão facetas, repartindo, rapaz, fiquem aqui pra receber o prêmio, rapidinho, e aí, meu irmão, esse homem é diferenciado, esse homem vai tirar pra trás, vai chutar pra brincar, ah, eu tinha batista, só pra brincar, vamos então, a disputa agora, o terceiro, aí vem agora, é Carlos e Amariliano, aí digo, é uma malidade, aqui é diferente, aqui é a instância do Milono, aqui é o Rota Internacional do Tunesu, eu quero ver agora, menino, eu quero ver agora, garotinho, ele não tô, rebornada, rebornada, moço, eu quero ver no Luan, aí vem trabalhando no Luan, olha só a Bortoluzi, olha só a Biterca, aí trabalha, tem que serrar, tem que serrar, tem que serrar, é boa, rebornada, vem do lado, cadê o tiro, eu quero ver de boa, tem que serra a tua armada, 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 meu amigo, meu filho, aqui é boa, aqui é boa, tem que serra a tua armada, em cima, bandeira, 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 rebornada, rebornada, tem que serra lá em cima, Eu quero vento agora, botou de laço, ajetou, eu quero vento agora, é boa, e lá em cima Thiago, tô aguardando, tô aguardando, tô aguardando, lá em cima, branca lá em cima, branca lá em cima, branca, aqui já é boa, aqui já é boa, é bombada, é bombada do Luciano Prato, é bombada do Luciano, eu tô trabalhando Henrique, aí veio Henrique a 148, o professor, é bomba, é bombada, olha aí a raia, aí trabalha agora, é o Michel, onde é que tu vai Michel, mas onde é que tu vai Michel, tu perdeu a noção do tempo Michel, é branca, é raia, eu quero ver o Anderson, aí vem o Anderson agora, é bombada, é bombada, vem o Michael, aí vem o Michael, aí vem o Michael ajeitando, mas onde é que tu vai Michael, branca Michael, aí vai chegando, aí vai chegando agora, deixa eu ver se tem mais uma, claro que tem, é a Marquinhos, e agora pode pintar aqui o terceiro, é boa, é bombada, é bombada, é bombada, se prepara, dupla na boca do Brett, dupla na boca do Brett, é bombada, vai começar, é oito duplas, se não me engano, vai pra boca do Brett, eu quero ver agora, é a hora, agora é a hora, é o momento, eu quero ver o João Menino, lá vem o Nilo, a Jatão João, é bombada, é bombada, já vem aqui o primeiro e o segundo, tá recebendo o prêmio do Luciano, nós estamos atrasados, aqui é boa, aqui, aqui trabalhando, quem sabe já fizemos entrega, não, já vamos liberar ele, não tem como ficar, é bombada, é bombada, é bombada, é Lucas, na tua mão, Lucas, na tua mão, na tua mão, na tua mão pra definir, eu quero ver agora, olha a Santa Maria, olha a Santa Maria, é pra definir, é o meu deles, é o meu deles, é o meu deles, aaaaaaaaaaaah, acabou, Terceiro lugar Galdérios Primeiro e segundo Jader, o que você tem aí pra ele Nessa volta de honra E aí é tudo de um solo É uma máquina São Paleno, né E aí é tudo de um solo E aí é tudo de um solo Esse pessoal da Sacamaço de Brete O pessoal da Secretaria lá O Fabrício, toda a equipe do Fabrício O Saio, enfim Aquela equipe do show O pessoal do Andino Lá da sua equipe do Brete Que show, que show dela E um outro grande show É esse público Aplode, aplode, é isso Levanta, parte palma Eles merecem Eles são gigantes Esses homens aí, minha gente Isso aí tem uma história De mais de 30, 40 automóveis De prêmio Martins, Ferrar e Dunk Na minha garganta Ganharam dois automóveis No mesmo rodeio Em Santa Catarina Eles são campeões Aí tem campeão da vacaria Tem Diego, tem Felipe Aí tem a insolinha Aí tem o bogão Tem o pinho Aí tem até o preto Avesseio, rapaz Que coisa Que coisa Você sabe disso, né?